E aí galerinha, todo mundo de boa? Galera, ó nós aqui de novo! Galera, tô muito feliz, né? Um amigão nosso aí, é o Kleber. O amigão Kleber, só Deus pra te recompensar, cara. Ontem nós fazendo a entrega do... Daquele suporte do climatizador, que foi numa correria danada. O cara me deu só um prazinho pra fazê-lo aqui. E nós foi uma correria aqui pra entregar essa torre e vários serviços aqui. E aí fez o seguinte. Nós fazendo essa entrega, o carrinho do Correio já parou nós lá. Pra fazer a entrega aqui, ó. E aí é o seguinte, galera. Vamos abrir aqui pra nós ver o que com o nosso amigo Kleber. E eu quero pedir a vocês. Pra quem gosta de canal. Ele é da... Eu tenho um canal no YouTube aí. É... CF Cutelaria e Pesca. Ele é um amigo nosso aí. Ele tá sempre mandando vídeo. E ele mora no sítio. E direto ele manda pra fazer. Aqui agora eu tô tirando o leitinho aqui. E tal. E aqui as galinhas. E tal. E ele sempre mostrando o serviço dele. Ele tá fazendo uma corte lá. Eu não sei se ele vai postar esse vídeo aí. Então ele tá sempre aí dando um apoio pra nós aí. Então eu quero pedir a vocês. Quem interessar. Por favor. Dá um apoio pra nosso amigo aí. CF Cutelaria. E Pesca. Então aí vai lá. Escreve no canal dele. Dá um apoio lá. Porque o canal dele é muito bom. Um conteúdo muito bom. Ele ensina a fazer machadinho. Vamos ficar parada. Abençoado por Deus aí. E amigão nosso de daquadre. Aqui ele fez aqui, ó. Vou tá abrindo aqui agora esse presente. Deixa eu pegar um. Ah, galera. E falando nisso. É. Que. Na verdade eu fico meio sem jeito e tal. Mas a galera tá gostando muito aí. De tá mandando presente pra gente. E pedindo. Falando assim. Rapaz. Você não deixa. Caixa postal. Coloca lá na descrição. Coloca lá o endereço. Que a gente tá mandando alguma coisinha aí. Uma lembrancinha aí. E tal. Eu quero mostrar aqui pra você. Eu quero gratificar. Você me ensinou a soldar. E tal. E eu nem sei disso, galera. O camarada tá lá. Não sei lá onde. E. E pedindo. Então eu vou tá. Eu vou tá. Deixando. Passar a deixar agora. O endereço aqui da Quad. Na descrição dos vídeos aí. Pra. Pra nossos amigos aí. Que querem mandar uma lembrancinha aí. Pra nós aqui da Quad. Nós está aqui. Recebendo com todo amor e todo carinho. Ó. Aqui é a declaração do conteúdo. Rapaz. Embalou aqui. Mas é bem embalado mesmo, galera. Aqui, galera. Uma faca de aço. 52.100. É isso aí, galera. É uma faquinha, rapaz. E eu fui pescar ontem, hein. Com a faquinha dessa aqui. Era só o tesourinho do Goiás. Moça, você não vai abrir, não, hein. Olha, rapaz. Ha-ha. Olha aí, galera. Que maravilha. De faca, galera. Olha. Olha pra vocês verem. Ela é feita de capa de enrolamento, galera. Ó. E ela tem um... Um fio falso aqui em cima, aqui, ó. Moço. O cara mandou o trem afiadinho pra mim. Rapaz, olha aí. E aqui ele deixou... A marca dele aqui, ó. CF. É, galerinha. A bicha é top mesmo. Não adianta. Sem quantia. Galera, e é o seguinte. Ela... Pensa numa faquinha que dá trabalho pra... Pra tá fabricando, né. Porque é uma faca feita com capa de enrolamento. Deixa eu pegar um enrolamento aqui pra vocês verem. E aí. Esse aqui, ó. É um nenenzinho. Né? Esse aqui é um nenenzinho. É... Pra quem quiser ver como essa faca foi construída, com essa capa aqui, ó. Tem... Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link do canal dele. Onde ele... Ele tá... É... É... Abrindo esse enrolamento aqui. Deixando reto pra tá fazendo essa faca aqui, ó. Galera, e isso aqui é um aço brabo. Que isso aqui você dá uma pancada. Isso aqui... Isso aqui quebra, galera. Isso aqui quebra. É... De tanto que ele é forte. Então... A faca é feita... Ela é feita com... Com esse material aí. Muito bem feito. Dá muito trabalho pra fazer. Né? Agora ele tá fazendo a forja. Vai... Vai... Vai facilitar demais, né, nosso amigo. Vai facilitar bastante aí. Eu... Eu creio nisso. E eu tô olhando aqui, rapaz. Essa faca aqui, ela tá cortando demais. Vamos fazer um teste com ela? Pega uma folhinha aqui do caderno. Olha aqui, galera. Mas é uma faca que tá... Meu Deus do céu. Olha. Ó. Moço. Incrível como é que é... Ó. Galera. Dá uma... Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Olha pra vocês verem... O corte... O papel, a gente... É difícil de manusear. Mas eles falam que... Ó. Uma faca... Entrar desse jeito no... Em papel. Em folha de papel. É bom que ela é de chamequinha, né? Que ela é mais firme. Essa aqui ela é muito molinha. Mas mesmo assim, ó. Você faz um teste. Pega uma faca sua aí. Pega uma folha de papel assim. E passa a faca assim, ó. E vê se vai... Só passando assim. Vê se ela vai... Olha, rapaz. Que que é isso? Ó. Ó. Vai sair. Moço. Rapaz, eu vou... Eu vou ter que ficar veaco. Pera. Vou ter que ficar veaco com essa faca aqui, mo. Você tá louco, velho. Rapaz, eu fico feliz demais. Esse carinho... Que vocês estão tendo aí por nós. Tá... Tá enviando. Isso aqui é um presente. Isso aqui eu vou guardar. Guardar isso aqui. Tomara que nunca caia dentro d'água, né? Tem um capricho. Acho que eu vou fazer um furinho nela aqui, ó. Pra mim amarrar a cordinha. Igual pistola de policial. Pôr aqui e ficar com... Guardadinha. Porque... Isso aqui, ó. É... Fica marcado. Fica dentro do coração. Porque... O camarada tá lá no sul, afora, cara. E deu capricho. Eu tava olhando o trabalho que deu pra eu desempenhar o valamento pra tá fabricando ela. E pagar o frete no correio. Pra esse presentinho chegar aqui em minhas mãos. Pra mim tá desfrutando. De uma amizade construída. Só na via internet, né? Isso é muito gratificante. Isso alegra meu coração. E eu quero... Desejar meu forte abraço aí, meu amigão. Cleber. Pode contar comigo, cara. Tô aqui. Sempre que eu posso, eu tô aí atendendo seus... Seus... Vídeos no WhatsApp aí. Tô já virando amigo. E ele manda... Vídeos de carnaçada e tudo mais aí. Nós já viramos amigo de coração. E isso aqui eu tô recebendo com muito carinho, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Que ela vai ser uma parceira quad. Eu vou... Abandonar uma que eu tenho lá. Que eu fiz. Né? Que não chega nem aos pés dessa aqui. Vou abandonar ela. E essa aqui vai ser a parceira que vai andar comigo nas pescarias agora. Essa aqui é a minha... Vai ser a minha tesourinha do Goiás. Vai ser essa aqui. Então um forte abraço, meu amigo. Só Deus pra te recompensar. Muito obrigado mesmo. De coração mesmo. Eu fico feliz demais, gente. Muito feliz. É... Saber desse carinho aí, ó. É... Isso é gratificante. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Opa! E eu lá ia esquecendo. Porque esse tesourinho do Goiás aqui, ó. Nas minhas pescarias. Você pode ter certeza. Vai resolver o problema. Não importa. Como? É isso aí, Romualdo. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado.